A espiritualidade cristã Tem um aforismo muito interessante O cristianismo é uma religião maravilhosa Teve seus momentos difíceis Mas conseguiu atravessar esses momentos Cada vez mais se torna Uma religião Que liberta o ser humano Das suas dificuldades interiores Que oferece um caminho Para que cada um de nós possa Atravessar a nossa via sacra Com aqueles momentos dolorosos Com aqueles momentos em que somos martirizados Pelos nossos pensamentos Pelas nossas fantasias Pelos nossos fantasmas interiores Mas acabamos por compreender Que esses fantasmas Eles constituem A mandala da vida Não é um defeito na vida Ele não é uma patologia da vida A compreensão disso Nos libertaria de muitos fármacos Que nós utilizamos Não tenho nada contra os fármacos Acho sensacional Os fármacos Acho maravilhoso O que a gente tem inventado Antidepressivos Benzodiazepínicos Benzodiazepínicos Hipnóticos Sedativos O ser humano não deve sofrer De maneira Absurda É um alívio do sofrimento É necessário Mas se por um desses acasos da vida O indivíduo compreender O significado dos seus fantasmas interiores E como eles formam O rito de iniciação Que o indivíduo precisa ter Para Alcançar uma meta Que eventualmente ele nem desejou E aí quando eu digo Que o indivíduo nem desejou Eu introduzo Uma Percepção Que é necessária Que Faça parte Das nossas percepções Sobre Nossa realidade Sobre nossa vida E que percepção é essa? Você não manda Na sua vida Você não manda Em quase nada Você está assombrado Com o coronavírus Porque o coronavírus Nos trouxe Percepção de que Nós não mandamos Coisa alguma Que um vírus Microscópico Pode nos arruinar A vida Em Dias Sem contar Com outra quantidade Enorme De possibilidades De morte Que podemos ser Alvo Em segundos Então Essa ficha cai Pode ser Tomar Um café Quando essa ficha Cai Acho que a vida Fica melhor Você tira do seu ombro O peso Inútil E ilusório De que você vai resolver As coisas Você vai resolver As coisas Mas não Por uma atitude Exclusiva Do seu eu Este eu Ouve O seu mundo interior E ao ouvir O mundo interior E os sinais Do mundo exterior É iluminado Vamos falar assim Iluminado Insights Fica menos Esotérico É É presenteado Por insights Pode ser sonhando Inclusive De problemas Que o indivíduo Tem se debatido Com ele Mas sem aquela Ansiedade Sem aquela Angústia Que é Derivada Não do problema Essa ansiedade E essa angústia Não é derivada Do problema É um problema Todo mundo tem Meu Deus do céu Essa ansiedade E essa angústia É derivada Da onipotência Do eu Sempre achando Que ele dá conta De tudo Sempre achando Que é com ele mesmo Ele começa a carregar O peso Semelhante a Atlas Que carrega O mundo mais Pode Corcundo É óbvio Peso é muito grande De carregar E o peso Deriva Como eu disse Da onipotência Do eu Que primeiro Não confia Que exista Uma instância Autonômica Que está Para além dele Não confia Não tem fé Não é fé em Deus Não tem fé Na vida Eu não estou falando Que essas coisas São fáceis E que tem uma cartilha Que a gente aprende A gente aprende isso Quando aprende É Na dor Chega uma hora Que você fica Tão esgotado E aí Eu me sinto Privilegiado Porque Eu trabalho Com Situações Extremas De emoções Humanas É quando O humano O ego Não dá mais conta Do problema O indivíduo Se abre Para alguma coisa Que ele nem sabe O que é Que pode trazer Uma saída Pode ser Deus Pode ser Deus Coisa estranha Falar de Deus Em psicologia Eu acho estranho A psicologia Que não fala em Deus Que não é o contrário Vamos botar o nome Selfie Então vai ficar mais bonitinho Para mostrar que a gente É inteligente A gente é sabido Deus é coisa De gente Que Ignorante É simples A gente está muito enganado Está muito enganado Muito Porque Também a gente não sabe direito O que é fé Realmente o catolicismo Estragou Muito Conceito profundo Ao longo da história De fé Aquelas coisas tolas Dos reprimidos Pecado Deus está vendo Eu fui educado assim Mas se ainda está no ar Porque eu ouço Mais coisas de garoto De 23, 25 anos Que eu me lembro Você tirou isso Você fez catecismo Que nem eu Teve uma professora Que mostrava para você O quadro Do céu Com uma escada Cheia de espinho E o inferno Geralmente Uma pintura De Bosch Jerome Bosch Aquela putaria Todo mundo Se abraçando Porra O inferno é assim Parece que o inferno É o céu Parece que o céu É o inferno Esses espinhos Devem doer muito E vai meter medo Na pessoa Então é uma fé De medo Não é uma fé Da experiência Mas esse é um espírito De época Que passou Graças a Deus Eu vejo Nos meus filhos Isso Não tem resíduo Mas aqui e ali Aparece Fala para o meu filho Isso é pecado Não sei o que pai É pecado Já viu falar Essa palavra Não é pai Abraça Isso é coisa Do teu tempo Tem vida Não tem pecado Tem vida E a gente aprende Então com os pecados Com os erros A gente aprende E essa que é a função Em grego A gente sabe Que pecado Se diz Ramartia Que é um erro De avaliação Quando eu erro A avaliação Ora Errar a avaliação Isso eu faço toda hora Quem é que não faz Atire a primeira pedra Quem é que não avalia As coisas frequentemente Equivocadamente Pecado Em latim É o tropeço Que o boi dava No pasto Tropeçava Um buraco ali Tropeçava Quem é que não tropeça Meu Deus do céu Quem é que não tropeça Deus adora Que a gente tropeça Deus adora Ver um Uma ovelha Que se desgarrou Do bando Tem lá Pará Larga As 99 ovelhas Atrás de uma Você está Atrás de uma Você está perdendo 99 Estão salvos Não quero você Que não está Não quero você Que se perdeu Vou te buscar aqui Mas vamos conversar Aqui antes Um pouquinho Antes de eu te levar Eu não quero te levar De qualquer maneira Talvez eu também Preciso ficar aqui Contigo No deserto Para também entender Alguma coisa Imagina Deus falando assim Deus querendo entender Alguma coisa Isso me lembra Uma passagem Interessantíssima De um filme Chamado Furio Em nome da honra Um filme antigão Que eu vou resumir Um grupo de soldados ingleses Vivem num campo De concentração japonês E esse campo De concentração japonês Ele é dirigido Por uma espécie De samurai E o filme É com David Bow É o saudoso David Bow E tem um momento Lá em que A guarnição inglesa Comete um pecado Ou um erro E aí Essa guarnição Vai ser Punida E aí vem o capitão Iannoy Eu me lembrei O nome dele O capitão Iannoy E diz que eles vão ficar Quinze dias Eu acho que sem comer Porra alguma E aí o David Bow Que é um coronel inglês Mas que não fala japonês E aí tem um Um amigo dele Na verdade Da corporação inglesa Inferiu a ele Em patente Que fala japonês Que está sempre Do lado dele É que o capitão Iannoy Está em formação Não pode sair da formação É disciplina militar E ele sai da formação E vai na direção Do capitão Iannoy Toda aquela dureza O mundo japonês Aquela coisa De corpo Rígido Por dentro Tem uma ternura E o inglês Boa No caso Não me lembro Celeries Acho que era o nome dele Consegue enxergar isso Ele sai da formação E o pessoal Fica olhando O que ele vai fazer E ele chega Perto do capitão Iannoy E beija O capitão Iannoy Gastei de boa Beija Dá um beijo O capitão Treme de Sabe Deus de que E cai E aí Vem os soldados Japoneses E enche Ele pancada Porque ele fez isso E É redobrado O jejum De 15 Passa por 20 dias Por exemplo Não me lembro mais E aí O O O capitão Inglês Fica com ódio Ódio Ele Xinga Xinga E o Subalterno dele Também Inglês Segura ele no chão Porque ele está no chão Já segurado Pelos japoneses E diz assim Tem uma coisa que você não sabe Capitão Céreos E aí ele para Ele olha É que também o capitão Iannoy Vai fazer o jejum E aí Matou o cara O castigo que ele aplicou A guarnição inglesa Ele aplicou a ele mesmo também Uma maravilha Eu acho que Deus é assim Eu acho que Deus Quando vê um equívoco Ele também Faz jejum Porque ele também quer Estar junto Estar perto Não é uma Uma punição Para humilhar Para massacrar A pessoa Para fazer ela se sentir Inferiorizada Para destruir A personalidade O emocional O moral do grupo Não é isso É um ensinamento É uma Pausa Para meditar Por isso Não precisando Fazer o jejum Um samurai Lá do campo De prisioneiros Ingleses Impõe a ele também O castigo Que foi dado Ao outro Ele também Terá que meditar Ele precisa Compreender alguma coisa Que ele ainda Não compreendeu Então ele está Em evolução Também Então O pecado Que eu estou dizendo É que Deus Em evolução Deus se transforma Deus sempre é Eu entendo O que esse sempre é Ele sempre é Mas ele é um é Do contínuo Ele é um é Infinito Como é A característica De Deus Bom A gente fez uma Embolação Aqui legal Mas não importa É um Café da manhã Em que os pensamentos Borbulham E é bom Essa coisa de compartilhar É uma coisa Extraordinária Ser humano É um ser de relação Não vive Ele não nasceu Para ser A vocação dele Não é narcísica A vocação dele É de alteridade De se relacionar Com o outro Então Com a internet A gente está falando Com todo mundo Todo mundo está falando Com a gente E isso é fantástico Então é isso As reflexões soltas Para estimular As conversas E isso é fantástico E isso é fantástico Legenda Adriana Zanotto